Música Eu te darei essa dada na comunidade Eu vou vir aqui Música Sim, me Eu te amo O que é isso? Que isso é! Eles não gostam do mundo. Eu estou a falar sobre a minha palavra. Quando eu estou anteriores, eu já estava gostando do mundo, Eu estava gostando do mundo. Não, eu já sei. Eu sou o meu espírito. Eu estou a falar do mundo, mas eu estou a falar do mundo. Eu estou a falar do mundo. Porque eu estou a falar do mundo. Eu estou a falar do mundo, porque eu estou a falar do mundo. . . . . . . Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Por que ele se bedrooms e mexer? E aí, jodindo do oñano aí E aí? E aí, bota-a-a-a E aí, bota-a-a E aí... ...gorda, igual é a estonia Boteto, não? Aia! Aia! Aia, 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 aia! Aia! Aia, aia... Aia, aia, aia... Aia! Aia, aia, aia! Aia, aia! Aia, aia! 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 Bá! Aia! 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 Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 exemplo A�ression Da Mãe pois não há coisa que tenha tem سnt valves querendo Eu não estou mais dobre vou, não o tempo não tem eu também falei eu não posso irlande melde vou var, vai voy يل eu não posso vai Ok Vera,комavanle! Onde Bibineiro? Onde Sim! Ok Bizosha isma. Nibu наши coisas falham. Eles caram e linnem ola da ele. Éん... Usa muita tych fixture, наш� alla scripta. Eka Nima! Eka! Eka Nima! Teva Eka Nima! Angini ola a fazer isso! Achere! Quando a gente sabe sua Petra Zicia! A Maricora seja entr macer em descansada. Sem como este ano! Algumadas ismere! Como está, a gente se trata da domina de Alan наших! Mas eu mando coisas assim, folga. Meu Deus! unless isso eu quero pedir o que quanto isso ela tem Isso você quer pedir o que as pessoas você quer så ae ê time o 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 Aplausos Quem é, por quê? Quem é esse som? Olha aqui você, quem é? Olha aqui ela! Você quer que você tenha alguma dúvida? Você pode ter alguma dúvida? Ei! 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 Mas é isso aí você sabe agora? Ei! Ei! O que ela já mata a uma dúvida? O que ela não quer dizer a dúvida do que ela quer dizer? Ei! Ei! Você está dando lá para dizer isso assim? Ah! Você está falando assim? Ei! Ei! Quem é ele? Ei! Eu sei que ele quer dizer eBezicu eu era melhor a dúvida No, ele quer dizer que ele quer dizer Não, 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 não. E aí e aí a dor a dor e então a Não entende de mãe. Mas, você pode dizer que não tem conhecer aquela vida. Mas nós queremosлезar todos os nomes que separa esses filhos. A gente não te sabe de하는 frente sim. Para v кнопas musicus, amare в suficiente pra ir embora com tolaces dessa vida. Se não Vu economizar a vida... A gente segurança não usar isso. REMEMPENAS SAQUIÇÃO PANES DE AMARAS 2021 Os 무스� Details! O quer dizer que você não é quebado você, não é quebado, não é quebado... A gente não tem que ver a todas as fãs. Que isso é uma dita, como vocês ficam tatuadas. Eu não tenho muita coisa. Eu não tenho da casa. Sim. Começa, você é uma burra de qualquer forma, mas você está acontecendo com você, mais o que está na casa? Como está? O que está? Queam caras. O Nego é 18 anos atrás. O Nego é 18 anos atrás. Não o ninguém vai ser. Não o Nego é 19 anos atrás. Não é o Natal que ele consiga em um monte de igreja. É o Nego é 18 anos atrás. É o Nego é 18 anos atrás. É o Nego é 19 anos atrás. Não, 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 não. Que me torne o meu irmão. ... . Em casa, eu não me utilizo. E não me dejo, eu te deixo, não vou falar. Não vou falar. Eu quero fazer fazer a gente com a peça dança. Paquita dança, nós? Não, não. Você vai falar com a peça dança. Eu tenho que ir para a peça dança. É! Eu para a peça, porque é bastante importante. mas para o país que o país que o país faz, você é uma única pessoa que se desesperada. Ela me limita, eu tenho que dar, Não vai eu mesmo. Não vai eu mesmo. Eu vou dar um emprego! Eu vou dar um emprego. Com licença, eu não tenho isso! Eu não tenho que ter um emprego. Eu não tenho que ter uma emprego. Eu tenho que ter um emprego. É que é o mundoах'. Você não tem que ter uma emprego aplicada. Ok, ok... Para você ir para você. Por favor, você fica em casa. Pode ser o emprego. Agora, eu tenho que ter uma emprego. Mas eu vou fazer uma emprego. Então quase estávamos! Como ele quer dizer aquilo? Eu quero dizer半o a gente no ganhante ou algo de coisa, naikka,uchára em seus carrios... Agora vamos nos 위해서, vamos para você. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.